João Marcos, ele perguntou assim, ó, o que eu faço numa YBR original pra ela dar mais velocidade final, tá? O que que acontece? A velocidade final, ela é calculada a devidos fatores, até o Fagner Guedes, ele perguntou assim, ó, como seria a matemática pra chegar na relação adequada, de acordo com cada projeto? É o seguinte, ele tá perguntando sobre relação final. A relação final, ela é medida pelo diâmetro da roda ali, vários fatores, a dimensão do pneu, a caixa de marcha da sua moto, algumas engrenagens ali do vira-brequim, tá? Da campana, da embreagem, mais as relações da sua moto, seria o peão e a coroa, beleza? Tem outros fatores, aí o que que acontece? Você vai jogar, não tem nem como eu falar aqui numa live dessa assim, como é que você vai fazer esse cálculo, porque são divididos praticamente em três partes desse cálculo, tá? Aí você vai fazendo todo o cálculo pra descobrir, lá você vai descobrir, de acordo com a sua moto, qual a velocidade final que ela atinge com a relação original. Aí você consegue ir alterando no cálculo, pra você ver, ah, se eu colocar um peão X, um peão Y, se eu colocar uma caixa de marcha diferente, qual a velocidade final que eu vou atingir? Lá, através desse cálculo, você vai conseguir saber. Então, o que que você faz? Aí o João Marcos, ele perguntou o que que ele faz pra aumentar a velocidade final da YBR. A maneira mais fácil de se aumentar a velocidade final é alongando a relação, ou pelo peão ou pela coroa, certo? Agora, vamos supor que a YBR dele fosse original. Ele pegou a YBR original e foi lá e alongou a relação, colocou uma relação longa nela. Talvez aí um exemplo, tá, pessoal? Uma 1738. Aí ele colocou a moto na pista, a moto quando chegava a 100, a moto frouxava. O que que isso significa? Isso significa que o motor dele não tem força suficiente pra empurrar essa relação. E o que que seria necessário ele fazer? Ou reduzir a relação, ou mexer no motor. No caso, preparar o motor, preparar cabeçote, comando, pistão, pra trazer mais potência e mais torque pra esse motor. Pra que quando a moto chegasse lá nos 100 km por hora, ela conseguisse empurrar aquela relação até ela chegar na velocidade final desejada, que é através do cálculo. Beleza?